E aí galera, vamos fechando o dia hoje, vamos fechar hoje essa viagem aí, hoje são 17 horas e 30 minutos, dia 16 de abril de 2015, Rodovia BR-116, estado da minha linda, querida Bahia, estamos chegando aqui na cidade de Poções, vou parar ali no posto de reforço, tomar um banho, descansar, tá quebrado hoje, vou parar cedo hoje, como já falei no vídeo anterior aí, vou ficar por aí, tomar um banhão, descansar bastante, amanhã a gente sai cedinho, vamos fazer o fechamento do dia hoje, já rendeu bastante, fiz a meta que eu queria, meu caminhão acabou de completar 200 mil, nesse exato momento, eu peguei ele novo, zerinho, deixou 200 mil agora, dá para dar um bom trecho, né, 200 mil quilômetros, na minha mão, só com esse caminhão, né, imagina com os outros que eu já passei, acho que eu já rodei mais uns, um seio, para mais um, minha vida toda acho que dá mais uns 10, mais de um milhão de quilômetros, uns 10 milhões de quilômetros, próximo, já andei pra caramba, só isso aqui já tá com 200 mil, mais uns dois anos, vai para uns dois, três anos, vai para um quilômetro, quase, é só fazer a meta, né, eu peguei ele em agosto de 2014, não, agosto de 2013, ano passado foi, foi, é, agosto de 2013 eu peguei ele, agosto de 2013, até agora, 200 mil quilômetros, não é, lá, essas coisas, tem gente que anda muito mais que isso, mas é o que temos para hoje, chegando aí em poções, ó, a temperatura já baixou para 22 graus, porque é fresquinho, é bom para dormir, aproveitar e encostar cedo ali, que a gente acha um casinho bom para parar e tal, o Paulão tá ali, vindo junto aí, não vou falar que o Paulo tá lá atrás, senão ele fica, o Orozco ali fica zoando comigo ali, Luiz Orozco, diz que o Paulo atrás, vou mandar o Paulo atrás de você, viu, o Paulão tá lá atrás, é, poções, se eu no lugarzinho tivesse, se falassem, nossa senhora, esse lugar, bom demais, tá, muito tempo ali, ó, fiquei com cinco dias ali, fazendo festa ali, nossa, não besteira, tá, festando ali, tomando cerveja com os amigos, conversando, contando piada, foi bom demais, beleza, galerinha, dá um gostei no vídeo aí, ó, se inscreve no canal, comenta, dá opinião, compartilha o vídeo aí, a galera do YouTube, tão aí já passando dos 14 mil inscritos, já tamo quase chegando nos 15 mil inscritos, as 3 milhões e meio de visualizações, dá uma curtida aí, dá um gostei, tem um cara que, todo vídeo que eu posto, ele coloca um não gostei, ele assistiu o vídeo, mas eu sei o que que é, mas isso é muito fraquinho demais, meu velho, fraquinho demais, pra derrubar, tá bom, que desilumine ele, a cabeça dele, a medíocre, ignorante cabeça dele, que eu sei bem certinho quem que é, pode dar um negativo aí, que eu sei quem que é você, além de tudo é, como diz, é anônimo, o cara é oculto, né, não tem nem coragem de aparecer, dar as caras e dar opinião, pode ser qualquer vídeo, eu quero dar negativo, a gente nem assiste o vídeo, qualquer vídeo que eu posto, eu quero dar negativo, mas eu sei bem certinho quem que é, vou esperar ver se o Paulão tá vindo lá atrás, né, posto o recurso, essas quebradas, ver se acha um lugarzinho por aqui, que é o mais perto do, do banho, aqui é difícil você paga, o turista é tão preguiçoso, porque ele quer ficar toda a vida em cima do, do banheiro e do restaurante, né, E aí 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 . 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 Obrigado.